A minha menina é um anjo, só fiz questões de eu ver pro céu Pra tentar livrar esse mundo sujo imundo, pra tentar livrar esse mundo tão cruel A minha menina é um anjo, só fiz questões de eu ver pro céu Pra tentar livrar esse mundo sujo imundo, pra tentar livrar esse mundo tão cruel